Fala meu amigo, tudo bom? Queria estar indicando aqui pra você esse chuveiro aqui chamado Bela Ducha Só que infelizmente eu vou ter que pedir pra trocar ele Porque meu irmão foi tentar instalar e ele falou que a voltagem não é a correta pro fio da casa Então fique esperto aí, eu vou até mostrar pra você que eu botei o cano Mas é um chuveiro grandinho, tá? Chuveiro bem... Aqui ó Só que ele é de 5.500 watts, tá? Deixa eu virar ele aqui, deixa eu ver se tá Aqui ó Ele é bem grandinho Eu vou colocar ele só pra você ver Aqui você tem as velocidades, né? Tem velocidade média Tem o máximo também Tá galera? Deixa eu mostrar ele aqui, instalado aqui pra você ver Pronto galera, aqui ó Coloquei ele aqui Mas como eu tava falando O fio A voltagem dele Eu não sei se é 3 milímetros ou 4 Então eu tenho que comprar um chuveiro com a voltagem de 4.600 e não de 5.000, tá? Se não, meu irmão até falou que eu até posso usar esse daqui Mas pode correr um risco aí de dar um curto Então é isso galera, vou tá deixando aí o link da Shopee pra você tá adquirindo aí abaixo Deixa eu ligar ele aqui pra você ver Deixa eu ligar ele aqui pra você ver Deixa eu ver aqui Acho que eu não prendi o fio muito bem mais Faltou botar aqui o chuveirinho que veio Mas é isso galera, bom chuveiro aí Vai lá na Shopee ver Deixa eu ligar ele aqui